Hora de conversar com Juliana Rosa, empresários estão se mobilizando para questionar na justiça a medida que restringe o crédito tributário. Conta pra gente que embrólio é esse, Ju, bom dia. Bom dia, Megale Carlinha, bom dia Sheila, bom dia aí pro nosso ouvinte. Ah, tá um embrólio grande porque a insegurança jurídica é sempre muito grande no Brasil, né? O que acontece é que as empresas contam com uma determinada regra e de uma hora pra outra essa regra não vale mais, essa regra muda. Isso é muito comum no Brasil e um dos motivos, inclusive, pra afastar investimentos é sempre muito complexo. E o capítulo dessa discussão atual é que o governo colocou uma medida pra valer, já, já tá valendo porque foi através de medida provisória, medida provisória passa a valer imediatamente, que é uma medida que restringe o uso dos chamados créditos de PIS e COFINS. Como é que funciona na prática? As empresas, elas vão fazendo pagamento de impostos em cascata, né? Como se chama no Brasil. Por isso tem a reforma tributária que a reforma vai acabar com esses impostos em cascata. Então você fica pagando imposto sobre imposto, né? Conforme os produtos vão passando pelas cadeias, você vai, você compra um vidro, o vidro vira um vaso, né? O vaso vira, então ao longo da cadeia você vai acumulando, vai agregando pro produto, mas você vai pagando imposto em cima de imposto. No final fica um imposto grandão e aí as empresas têm uma espécie de crédito pra poder descontar. Então elas utilizam isso, obviamente, pra poder calcular quanto que vão pagar de imposto no final do processo. Isso vale muito pra exportadores também, porque como eles não podem cobrar imposto no produto que eles vão exportar, eles têm direito a utilizar esse crédito pra poder abater sobre o valor final dos impostos que eles têm que pagar. E tá uma confusão, porque o governo disse que ele precisou arrumar dinheiro de algum lugar e aí ele expõe, nesse momento, a discussão do cobertor curto. Ele fala, bom, eu não tenho dinheiro pra poder aprovar aumento de gastos, né? E o Supremo Tribunal Federal acabou falando agora nessa última briga da desoneração pros municípios e pras empresas, olha, pra vocês poderem dar essa medida, vocês precisam ter 25 bilhões pra cobrir, vocês têm que ter dinheiro pra cobrir, né? Essa falta de dinheiro que vocês estavam prevendo no orçamento. Aí o governo falou, bom, eu tenho que arrumar dinheiro de algum lugar. E aí falou, vou tirar, vou restringir esse crédito tributário das empresas. As empresas, bom, mas aí, de uma hora pra outra, você tá me dizendo que eu vou ter que, na prática, pagar mais imposto, como é que eu faço agora pra organizar meus negócios? Então, tá uma confusão danada. Isso tudo demonstra, assim, se por um lado o Supremo Tribunal Federal fez uma medida que expõe, né, o que na prática a gente tem que fazer na nossa vida, que é, aumentou gasto, vou gastar mais, da onde que eu vou tirar o dinheiro? Então, ele expõe ali o problema, né, e joga luz nessa discussão. Então, olha, legal, vamos aumentar aqui, né, mas a gente vai ter, então, tirar de algum lugar, né? Vamos ter que ter dinheiro, porque o dinheiro não nasce em árvore. E aí essa discussão, bom, mas por que que não corta, então, nas emendas parlamentares? Que começa a discussão, né? Então, por que que vai cortar no meu? Então, é uma discussão sempre muito complexa. E pro setor produtivo, pra economia, é claro que aumentar imposto de uma hora pra outra, né? Você cria uma insegurança jurídica tremenda, você cria um aumento de custos de uma hora pra outra. Então, tá uma confusão, o setor empresarial tá se unindo, tava falando agora de mãe com várias associações de empresas que tão se unindo pra irem pra justiça, pra falarem, não, a gente não vai pagar. Ministro Haddad tá voltando, né, de Roma, ontem se encontrou com o Papa, e o setor empresarial ficou ressentido porque ele não deu uma palavra sobre esse assunto. E hoje, esse assunto, certamente, vai render bastante aí pelos próximos dias. A gente vai ficar atento aí, afinal de contas, como é que vai resolver esse embrólio? Porque é aquela coisa, né? Todo mundo também quer algum tipo de benefício, mas também na hora de pagar a conta, ninguém quer pagar a conta. E aí é sempre essa briga. Vamos ver como é que eles vão equalizar isso agora. Muito bem.